Ei, você aí? Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí, não? Ah, eu tô passando vergonha pra variar. Oi, gente! Eu sou a Bruna. Oi, gente! Eu sou a Sofia, estagiária da Todatinha. E hoje a gente tá aqui pra falar de... Carnaval! Uhul! E bloquinhos! E signos! Como será que você se comporta no meio da multidão, hein? E aí, vamos ver? Vem com a gente! Solta o som, DJ! Amiga Ariana é daquela muito agitada, né? A gente sabe que a Ariana não para quieta. E ela vai querer ajudar a puxar o bloquinho. Ela vai estar lá na frente. Vamos, gente! Se ela pudesse, ela ia subir lá no trio elétrico. Ficava... Exatamente. Ela vai estar lançando todas as coreografias. Mas cuidado, não vai pisar no pé da Ariana, dar uma empurradinha porque, ó, ela vai revidar, hein? Ela não tem dó, não. Ela vai revidar. Ariana é vingatinha. É. E se você tá à procura de um crush, de um boy, nesse carnaval, Ariana, fique de olho nos signos de gêmeos, sagitário e leão. Pode ser que desenvolva alguma coisa aí. A Taurina tá lá curtindo o bloquinho, mas aí ela vê o tiozinho vendendo um dogão, entendeu? Ela vai parar todo mundo. Será que ele ia comer um lanche, né, gente? É, a Taurina me representa, talvez. Principalmente dinheiro de lanches. Sou sagitário, mas quem não, né? Quem resiste ao cheirinho ali. Que bom! Touro! Tem animação, mas também é um pouquinho preguiçosa, né? Então, é claro que ela vai tá super animada nas músicas que ela gosta, mas de vez em quando vai tá indo direto pra sombra. Procurar um banquinho pra sentar, relaxar um pouquinho. Se você se perder da sua amiga Taurina, procura a próxima árvore. A árvore mais próxima que ela vai tá lá embaixo. Aguardando. Taurina pode ficar de olho nos boys de Capricórnio, Peixes e Virgem, que pode rolar alguma coisa, né? Geminiana popular do jeito que é, ela vai querer fazer amizade com todo mundo no bloco. Ou seja, ela vai acabar se perdendo. Porque vai tá ali fazendo os contatinhos, né? Mas olha, ela faz muito contatinhos, mas a gente não vê ela beijando muito não, hein? Só fala. Vamos partir pra ação, Geminiana. E você, Geminiana, pode ficar de olho nos boys de Libra, Aquário e Sagitário, que pode dar bom pra vocês. A Canceriana é do tipo que combina a fantasia com as amigas, sabe? Antes de tudo, pra todo mundo chegar combinando com a mesma fantasia. Talvez de um masteriado, de um desenho. E carente do jeito que a Canceriana é, ela morre de medo de se perder da turma. Então ela vai colar nas amigas. Se bobear, ela vai andar de mão dada com todo mundo, vai formar aquela correntona e vai andar o bloquinho inteiro assim, só pra não se perder. E ela pode arrumar um crush, já se apaixonar por ele, ficar pensando no futuro, no nome dos filhos, no cachorro que eles vão ter juntos. É a cara da Canceriana. E pode ser que esses planos sejam feitos com alguém de escorpião, peixes ou touro. Ou os três. É. A Leonina, a gente já sabe, ela nasceu pra brilhar, né? Ela vai comprar todo o glitter do bairro e não vai sobrar pra você, querida. Então já é bom já ter o seu estoque aí em casa, amiga. Se você quer garantir o seu glitter pra esse carnaval. E olha, se você tá querendo arrumar um crush, pode pedir dica pra Leonina, porque ela é cheia das táticas pra arrumar boy, viu? E claro que ela não pode ir pro bloquinho e não tirar uma selfie, né? É impossível e a Leonina quer se mostrar que ela tá lá, entendeu? Com certeza. Leonina, pode ficar de olho nos signos de Ares, Sagittário e Leão, porque vai ter contatinho muito bom desse signo pra você. Virgem. Ai, Natália. Agora, hein? Se deixar a organização do bloquinho por conta da Virginiana, ela vai querer organizar todo mundo em fila. Você se prepara. Que bagunça o quê? Ela vai querer todo mundo enfileiradinho. Gente, vamos organizar? Vai ser assim. Sabe aquela planilha dos bloquinhos? Foi ela que fez, pode ter certeza. Ai, ela é muito preparada. Sabe todos os hits dentro de todo mundo. E ela leva uma pochete e faz tudo caber lá. Você nem imagina o que tem lá. Tem batom, tem dinheiro, tem tudo. Uma mini pochete, ela faz caber. Precisou de um produtor solar? Virginiana tem. Precisou de um unicórnio? Vai lá na pochete da Virginiana. Sem contar que ela organiza todo o negócio, que ela decora todos os hits. Nesse momento, inclusive, ela tá o quê? Ouvindo todas as músicas do Kevinho e todas as marchinhas. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ela tá lá ensaiando. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Que dá um arraso? Virginiana pode ficar de olho nos boys de Capricórnio, touros e peixes. Vai que acontece alguma coisa mesmo. Miga, se você tem uma amiga libriana, já pode trabalhar a paciência porque ela vai chegar atrasada nesse bloquinho, porque ela vai estar o quê? Indecisa com a fantasia dela. Ela já vai chegar no bloquinho pensando que ela poderia estar no outro, entendeu? Ela vai ficar em dúvida em qual ir. Então, é muito indecisa, né? E é claro que ela vai se apaixonar por um crush diferente a cada música. Ela vai sair de lá com outros crushes todos. Mas ela faz as maquiagens mais profissionais da vida. Você vai querer copiar quando chegar em casa, fazer o tutorial pro próximo bloquinho, entendeu? E você, Libriana, pode ficar de olho nos boys de Escorpião, Gêmeos e Aquário. A Escorpiana é a mais produzida do bloquinho. E claro que ela vai apostar em umas fantasias bem sensuelas, tipo diabinha e mulher gata, né gente? E quando ela encontrar aquele crush, vai ter beijão de cinema na frente de todas as amigas, sem a menor vergonha. Ah, tem que aproveitar mesmo, não é mesmo? Surgiu a oportunidade? Veja mesmo. Que foi, Luiz? Por que você tá me julgando? Escorpiana, pode ficar de olho nos boys de Peixes, Câncer e Libra. Chegou a minha vez, hein? É... A Sagitariana faz tudo ao mesmo tempo. Quando você vê, ela tá fazendo uma social aqui, amizade ali, entendeu? Arrumando os crushes, dançando, tudo ao mesmo tempo, né? Porque ela é dessas. E ela também pode causar alguns probleminhas, tipo derrubar umas pessoas, tropeçar em alguns lugares. Então assim, é bom ter uma Sagitariana por perto, mas tem que tomar um pouco de cuidado também. E é claro que ela também vai ter algumas crises de riso, né? Num em um minuto. É. E ó, Sagitariana, pode ficar nos olhos nos boys de Ares, Leão e Gêmeos. Vai que dá alguma coisa, né? Anotado. Capricórnio. Agora sou eu. Aaaah! Você vai... Mal, 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 mal! Que é um negócio aqui, ó? Boatos de que a Sofia vai reaproveitar uma fantasia do ano passado, é isso mesmo? Ai gente, não dá pra ficar gastando dinheiro toda hora, né? Olha só! Olha, e a Capricorniana, se você tiver uma amiga Capricorniana por perto, Minha filha, ela vai te corrigir se você tiver dançando errado. Então assim, não ficou ofendida, porque a da personalidade dela, né? Faz parte. Fingir que... Não vai acontecer nada. E é claro que quando o boy aparecer, ela vai ficar naquela eterna dúvida, né? Que ela tá ali com a Libriana, ó. Beijo, não beijo. Fico, não fico. É embuste, não é embuste. E nisso, lá é o rolando boy. E olha a Sofia. Sofia, você é solteira? Não, eu namoro. Ah, então tá. A Sofia não, mas você Capricorniana pode ficar de olho nos boys de virgem, touro e peixe. É, Aquariana é um signo chato. Uma crítica aqui, ó. Aquariana, a gente sabe que você não gosta muito dessas maldinhas, entendeu? Unicórnio, sereia, Enzo e Valentina, você não vai querer saber disso, né? Aquariana, inclusive, tá julgando a nossa fantasia aqui agora. E como ela não curte essas fantasias basiconas, ela vai criar a própria fantasia e ninguém vai entender nada do que ela tá fazendo. Ela vai ter que explicar, entendeu? Porque a gente não adivinha. Exatamente. Ela fala que odeia todos os hits, as músicas que vão tocar no carnaval. Ciana gosta do carnaval aqui de Tapetininga? Detesto. Eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. Mas quando a gente vê, ela tá lá, ó, jogando, se jogando, dançando todas, né? E se você estiver procurando um crush, pode ficar de olho nos boys de Gêmeos, Libra e Sagittarius. A Pisciana vai querer usar todos os glitters do mundo. E é claro que ela vai misturar todos eles e tá cara a cara. É. E a Pisciana é um pouco perdida, né? Ela vai ficar te perguntando, miga, qual que é o bloquinho de amanhã, entendeu? Qual horário, não sei. Você vai ter que dar uma ajudadinha pra ela, entendeu? Traz ela pra terra. E também é bom dar uma seguradinha na mão da Pisciana, porque pode ser que ela se perca. E aí, do nada, ela tá lá, de mini, no meio de todos os unicórnios. Miga, se você tá pensando em arrumar um contatinho nesse bloquinho, olha, fica de olho nos boys de Câncer, Peixes e Escorpião, porque pode dar bom, né? E é isso, miga. Você é assim mesmo no bloquinho? Você é assim mesmo no bloquinho, Sofia? Ah, eu sou um pouquinho você. É, eu sou um pouquinho desastrada, talvez. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você se identificou mesmo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho pra todos os vídeos aparecerem aí pra você. Tá bom? Beijinhos e até a próxima!